e eu tô olhando para o lado de onde eu vi a marcação de tiro mano tô vendo no telhado é um dos um no telhado e um no chão é tá no 180 ali estão vindo estão vindo estão vindo estão atravessando a rua para cá atravessou a rua tá no nosso prédio tá colando no prédio os dois bem embaixo da gente chegou entrou eu vou para a esquerda eu vou para a outra escada para a esquerda ele tá aí coleta cuidado eu vou ficar na outra escada peguei um tem mais um aqui tem mais um tem mais um tem mais um aqui tá em mim caralho tá ele aqui tocou ele aqui ele tá aqui nessa sala aqui tá aqui nessa sala ele traiu coleta você passou por ele eu acho ele entrou na salinha saiu saiu acho que ele subiu é Morri, É discurso, Olha lá! Aí, ó! Aiee! Aiee! Matei. Tô seguro, tô seguro. O que é? No colei, tu foi pro saco. Revive ele, revive ele. Tô entrando, vem. Ai, 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 ai. Pode ir, pode ir. Tô melhor, vai lá, vai lá. Da podr, da podr. Estou levantando, estou levantando Meu coleiro foi pro saco Beleza, beleza Vambora, vambora Entra aí pra se curar primeiro Entra aí pra se curar Eu tô full Boa ali mano Eu errei todos os tiros Mas tinha um nas suas costas Tu não viu o das costas Eu não vi das costas Você meteu bala dentro de boa Caraca Ele esperou tu passar Ele esperou tu ir pra fora Quando tu foi pra fora ele desceu a escada atrás de tu Eu tava nessa linha de frente e não sei se ele me viu Acho que ele não tinha me visto nessa linha Cara, eu tô full do full Deixa eu ver Tá bem, vamos embora Acho que eu vou jogar o meu coleiro de fora Tá zerado mesmo Tá zerado mesmo Opa Nas costas Não, nem na gente não É lá em cima No telhado É no telhado Opa Tem mais um aqui perto Tem mais um aqui perto Tem mais um aqui perto Eu tô sem Caralho Morri Quer pegar meu loot lá Fica à vontade Não, não vai dar Acho que tá perdendo ainda Ai Tô marcando ali É, não vai dar não Corre, corre Tenta sair, tenta sair vocês Vem, Ed O Ed tá indo lá O Ed tá indo lá O Ed tá indo lá Eu tô sem vida Vai pra extração Vai lá Toma filha da puta Toma filha da puta Tentar dar uma ajuda no Ed Vai sair não Só não pegando onde eles estão mano Eles estão em cima Cai Tá no telhado Eles estão em cima No telhado Tá no telhado Tá no telhado Tá no telhado Eles estão com duas armas Valeu Nossa, embora Tá no telhado Só vai Ah tá, apareceu agora Boa Não tava aparecendo Esse é o carro do Nikita Esse é o carro do Nikita Morrei o carro do Nikita É culpa dele Complicado Nikita Complicado Nikita Complicado Ele tá se sentindo traído É ciúme Oi Pô, pena que os cara morreram Aí foi fora Pera aí Já peguei um esquema ali Pra subir Quem tá atirando? Pera aí Não é nóis não É na rua aqui O cara é bom Essa é fonte Tira aqui já o cara Em tu? Tô dando comentário pra vocês aqui Vai na manhã aí, Ritado Tá ligado muito barulho não Fica aí Vou pro outro lado Ali é, na rua Na rua Na rua, atrás de mim? É, tava bem aqui na... Deixa eu ver Eu vi, eu vi Tem um correndo perto de mim aqui Tá correndo perto de mim aqui no muro hein Colento, atrás de tu, cuidado Tá ligado Tá ali, ele correu pra lá Tá aqui, tá aqui Na entrada aqui Nas costas Tá lá aí Vai ficar por lá aqui ó Opa Tá ali Tá ali Correu pro espundo do prédio lá Tô fora Essa torre aqui Essa torre aqui pra... Da cor Tomou Em cima Tem cara Em cima? Acabou Bonitinho As entradas Ele deve ter a entrada aqui mano Bora aqui ó Pelo escadinho aqui ó Aqui tá ali Tudo limpo aqui Limpo Limpo Em cima? Tem mais uma laje aqui ó Limpo... É... Tem mais uma laje em cima Vamos aí Tá limpo já Tá ali fora Ali fora Aqui fora Tá uns dois aqui Cadê? É você Em cima, na laje Na laje Quase me pegaram Quase me pegaram Quase me pegaram Já vi Já vi Já vi Granada? Quase granada ali Eita Foi lá pra direita Um foi lá pra direita Fazendo granada de radar Beleza Eles vão querer... Tem parte de vocês Olha lá, olha lá Na torre à esquerda 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 A volta nele aqui Sério? Ele tava nessa torre aí. Não, na outra torre. Eu tô aqui, ó. Ah, tá. Ali na 44. Cai, cai. Tomou, tamo aí, tamo aí. Ele me acertou, não sei como ele me acertou. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Caralho, quase. Tô descendo, tô descendo. Tô marcando aqui no chão pra ver se eu vejo eles. Tem quem entrou. Tem Coreia ou Ritor? Tem, tem, tem. Peguei aqui, peguei aqui, peguei aqui. Como é que faz pra marcar o mapa, mano? Marcar aqui, ó. Naquela torre ali, naquela direção ali, ó. Mais pra esquerda. Tá lá, o cara tá no chão, ó. Tá no chão, ó. Tá subindo. Não, desceu. Desceu. Tava vindo meio que na nossa direção agora. Ai, eu de novo? Vou. Eita, que eu sou o sniper ruim da peste. Só vi um. Já vi outro. Um foi na janela ali, ó. Um foi na janela ali. No prédio? É. No prédio, né? Um sniper. Entra aí. Entra aí. Tenta aí, vai ficar paradinho pra não fazer o barulho, saco? Tão na direita aqui, ó. É, tava no segundo. Aqui fora, tá vindo. Ah, tem cara aqui, ó. Não, é o cara presa aqui comigo, ó. Aonde? Olha só, olha só. Aqui dentro. Ah, vou por fora tacar uma granada, pera aí. Vai lá, vai lá. Deixa eu ver. Não tenho granada. Tem granada, Red? Tenho não. Putz. Eu não vou sair. Segura, segura eles aí. Segura eles aí que eu vou pegar a granada. Vou caçar a granada. Eu taco por fora. Bora. Deixa eles aí. Não tem problema não. Não tem problema não. Vocês estão vindo comigo? Estão descendo. Estão descendo, estamos descendo. Dá munição fraca, velho. Dá munição fraca. Dá munição level 2, já estou spent. Dá munição level 3, o spent já level. Mas tem que acertar tudo. Não, vem, vem. Boa. Bora. Boa, time. Boa. Como sempre. GG. Que isso. Jogamos 10.